E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Anderson Queiroz. Não me diga. Como os vídeos da Turma dos Chaves fazem muito sucesso aqui no canal, e como vocês me pedem nos comentários para fazer mais vídeos sobre esse tema, eu resolvi trazer mais um. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, já deixa o seu like nesse vídeo que é pra fortalecer o canal. Dá like! E pra você que deseja saber como eu faço pra trabalhar em casa, usando apenas a internet, assista esse vídeo até o fim que eu vou te mostrar. E no vídeo de hoje nós vamos resumir a história de Ramon Valdez, conhecido como Seu Madruga, no seriado Chaves, por trás de Seu Madruga e a Sua Morte. Seu nome completo, Ramon, Antônio, Esteban, Gomes, de Valdez e Castilo. Não só o nome de Ramon Valdez é grande, mas também toda a sua carreira. Conhecido como Seu Madruga no Brasil através do seriado Chaves, além de outros como Chapolin Colorado e Chespirito. Ramon nasceu na cidade do México em 2 de setembro de 1923. Filho de Rafael Valdez Gomes e Guardalupe Castilo. Na sua família era conhecido como Moncho. Como todos os outros filhos do casal, tinham seus próprios apelidos. O ator tem três irmãos. Germão Valdez, Manuel Valdez e Antônio Valdez. Quando tinha apenas dois anos, se mudou com a família para a cidade Juarez, em Chihuahua. Onde com seus irmãos começaram a trabalhar como atores. No início de sua carreira atuou em pequenos filmes, junto com seu irmão Germão Valdez. Conhecido como Tintan. Durante a época de ouro do cinema mexicano, Ramon foi um veterano no cinema. Trabalhou em mais de cinquenta filmes, entre eles Calabacitas Tiernas, em 1948. É o Rei del Bairro, em 1949. Soy Charro de Levita, também em 1949. La Marca Deuso Rilo, em 1950. Fuerte, Audaz e Valiente, em 1960. E é o Capitão Matarraia, em 1969. Também trabalhou em novelas como Lupita, exibida no Brasil pelo SBT em 1985. Embora tenha dedicado a maior parte de seu trabalho ao cinema, a carreira de Ramon atingiu seu auge na TV, com El Chavo de Ocho. Que no Brasil passou a se chamar simplesmente de Chaves. Em 1968, Roberto Gomes Bolanos, mais conhecido como Chespirito, o convidou para fazer parte de seu elenco ao lado de Maria Antonieta de la Nieves, a Chiquinha, e Rubem Aguirre, o professor Girafales. Juntos, dão início ao programa Los Supergénios de la Mesa Quadrada. Que em 1970 se transformou em Chespirito e durou até 1973. Em 1970, Chapolin Colorado estreia e em 1972 é a vez de El Chavo de Ocho. Embora tenha se destacado como seu madruga, Ramon Valdés fez várias outras interpretações. Como O Pirata Alma Negra, Tripa Seca e a Paródia aos Estados Unidos, Super Sam. As pessoas que viviam com Ramon Valdés afirmaram que ele era, além de muito talentoso, uma pessoa divertida e atenciosa. Roberto Gomes chegou a dizer que ele era o único comediante que já o fez morrer de rir. A afirmação semelhante teria feito Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Com o público, dizia-se que Ramon Valdés era sempre muito amável e respeitoso. Apesar da fama e reconhecimento, em 1979, Valdés se retirou dos programas de Chespirito. Muitos diziam que isso aconteceu por divergências de salários. Outros afirmam que as diferenças pessoais entre colegas de trabalho foram os motivos. Na época, Ramon estava precisando de dinheiro para quitar uma casa e pediu emprestado a Chespirito, mas ele não lhe concedeu o empréstimo. Ao mesmo tempo, Ramon recebeu um convite para trabalhar em um circo, onde iria ganhar muito dinheiro. Assim, por questões financeiras, Ramon decidiu deixar o programa de Chespirito. Mas este não teria sido o único motivo da saída. Nos bastidores, comentou-se que Ramon estava insatisfeito com a direção do programa e já não trabalhava com a mesma alegria. As brigas entre Seu Madruga e Dona Florinda não aconteciam somente no seriado. Em uma entrevista, Esteban Valdez, filho do ator, declarou que a saída de seu pai foi porque Florinda Mesa, a Dona Florinda, então a esposa de Gomes Bolanos, queria o controle total sobre o programa. Essa situação teria causado desconforto para Valdez, preferindo receber ordens apenas de Gomes Bolanos, a quem lhe devia sua fama. Após deixar o elenco, Ramon ficou um tempo se dedicando a projetos pessoais. Trabalhou no circo Orins, onde fez show para todo o México e parte da América do Sul. Também esteve no filme Ok Mr. Pancho, em 1981. Em 1981, no entanto, Ramon Valdez voltou a trabalhar com Roberto Bolanos, no seriado Chespirito, que voltara a ser gravado. Porém, Ramon permaneceu menos de um ano no programa, e em novembro de 1981, ele decidiu sair definitivamente. Em 1982, o ator passou a trabalhar com Carlos Villagran, o Kiko, na Venezuela, a convite do próprio Carlos, que também havia deixado o seriado Chespirito por divergências com Roberto Gomes. Ambos fizeram várias viagens para apresentar o show Federico, onde Ramon interpretava Don Moncho. Devido a baixa audiência do programa, Ramon só participou da primeira temporada e depois retornou ao México. Em 1987, trabalhou com Carlos Villagran mais uma vez no programa Aquequico, mas não ficou muito tempo, já que também se dedicava ao seu circo. Além disso, seus problemas de saúde se agravaram ao ponto de impedi-lo de trabalhar. Ramon Valdez era amigo de praticamente todos os seus colegas, mas teve especial amizade com três atores de Chaves. Carlos Villagran, o Kiko, Angeline Fernandes, a Bruxa do 71, e Edgar Vivar, Sr. Barriga. Edgar Vivar e Valdez eram praticamente vizinhos. Segundo o próprio Edgar, em algumas entrevistas, muitas vezes iam para as gravações juntos. Pouco antes de Ramon Valdez falecer, Edgar Vivar e fez uma visita no hospital, e Valdez brincando lhe disse, Sr. Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel. Contou Edgar emocionado ao falar do amigo. Nos últimos anos de sua vida, Valdez dedicou-se a viajar com seu circo por todo o México, e com isso estava cada vez mais doente. No início da década de 1980, um tumor maligno foi descoberto em seu estômago, com outro tumor já existente em seu pulmão. Valdez era um fumante muito ativo, não largava o vício nem mesmo quando permaneceu internado. Passou a maior parte dos seus últimos dias sedado, após mais de dois meses internado no Hospital Santa Lena, por conta das fortes dores. No dia 9 de agosto de 1988, morreu aos 64 anos de idade, devido a um câncer de estômago que se espalhou pelo corpo e atingiu a sua coluna vertebral. Ramon Valdez é considerado por muitos um dos melhores comediantes da América Latina. É reconhecido e um dos mais famosos do seriado. Conquistou hoje em dia ainda mais carisma do que Chaves, o personagem principal do seriado, principalmente no Brasil. O próprio Chespirito já citou em diversas entrevistas que seu personagem preferido da série e o melhor comediante é Dom Ramon, afirmando que Valdez foi o único comediante até hoje que já lhe conseguiu fazer chorar de rir. E em 2010 foi lançado o livro Seu Madruga, Vila e Obra, uma homenagem ao personagem mais querido pelos fãs de Chaves. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo e o próximo personagem é você que vai deixar aqui nos comentários. Então já compartilha esse vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais, clica no sininho para receber os próximos vídeos. E como eu prometi para vocês que no final do vídeo eu iria mostrar como eu faço para ganhar dinheiro através da internet, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição e uma amiga minha vai mostrar o passo a passo. Fique sabendo que não é preciso ter muitas visualizações ou milhares de inscritos. Então não perca tempo, já clica aqui no link. É nóis, felôs! E aí Tchau, tchau.